A erupção do vulcão Cumbre Vieja continua na ilha de La Palma. No entanto, especialistas do Instituto Vulcanológico das Canárias, em Vulcan, mostraram uma mudança na dinâmica após o aparecimento, pela primeira vez de depósitos de enxofre elementar nas paredes externas do cone vulcânico. Olá pessoal, mais atualizações chegando sobre a situação de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Como eu falei no vídeo anterior, as atividades do vulcão de La Palma continuam intensos e sem prazo para acabar, porém novos fatos intrigantes estão acontecendo no cone do vulcão. Um gás amarelo e esverdeado começou a sair da encosta do vulcão. Especialistas estão atentos a essa mudança significativa nas atividades do Cumbre Vieja que se mantém estável há alguns dias, porém isso não quer dizer que as atividades estão parando. Pelo contrário, há uma preocupação real sobre o que pode acontecer daqui pra frente, pois no interior do vulcão os abalos sísmicos continuam forte e a movimentação da lava também é constante. Os cientistas explicam que uma reação com ácido sulfúrico, H2S, para formar enxofre estaria diminuindo e aumentando a emissão desse ácido com essa cor diferente. A nuvem de cinzas produzida pelo vulcão permanece orientada para o sudoeste da ilha e não deverá afetar o funcionamento do aeroporto. Enquanto isso, a qualidade do ar melhorou nesta sexta-feira e a tendência é que deve continuar nesse sábado. A rodovia LP-211 para Puerto Naus ainda está aberta, mas com restrições de tráfego devido à proximidade do fluxo de lava da parte sul, que fica a cerca de 100 metros desta estrada. As autoridades da ilha estão trabalhando na construção de uma segunda estrada de acesso à área. Tudo isso depois de um dia em que a sismicidade continua diminuindo na ilha. Na manhã deste sábado, foram localizados até 11 terremotos, embora um deles tenha atingido 4 graus de magnitude e tenha uma intensidade entre 3 e 4. Esse foi registrado no município de Fuencaliente às 1h39min da manhã e a 11km de profundidade. Os abalos sísmicos, portanto, continuam a diminuir, embora permaneça ativo ao sul do Cumbre Vieja, onde terremotos estão ocorrendo em profundidades entre 10 e 15 km, aproximadamente. O que resta é aguardar as próximas horas e ver o que resultará dessa mudança da atividade do Cumbre Vieja na ilha de La Palma. Lembrando que os níveis de dióxido de enxofre já tiveram tão alto em alguns pontos da ilha que o ar ficou insuportável para os moradores. Vamos ficar de olho nos próximos acontecimentos em La Palma. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!